O surto de Zika no Brasil de 2015-2016 chama a atenção para o problema das complicações no desenvolvimento neurológico de crianças. A incidência destas doenças está aumentando, assim como os desafios para integrar sua identificação e tratamento nos sistemas de saúde atuais. Em novembro de 2017, a Academia de Ciências Médicas, Academia Brasileira de Ciências, e a Academia Nacional de Medicina organizaram um workshop para pediatras especializados do mundo inteiro poderem discutir e identificar os próximos passos a serem tomados. O workshop observou que o entendimento epidemiológico atual das complicações no desenvolvimento neurológico no Brasil não é bom e que a alta taxa de mortalidade e estigma muitas vezes levam a uma incidência subestimada. Considerando o histórico do Brasil de iniciativas centralizadas bem-sucedidas, o workshop avaliou as estratégias existentes para a Zika, deficiência de infância e complicações no desenvolvimento neurológico. Foram encontrados exemplos de boas práticas, mas estes programas não eram abrangentes. A partir das discussões, o workshop propôs os próximos passos. Uma análise da situação dos recursos disponíveis para identificar problemas fundamentais do sistema e ajudar a priorizar as atitudes que devem ser tomadas, parcerias com entidades financiadoras nacionais e internacionais e o uso de fontes específicas de fundos ajudariam a suprir a falta de fundos para pesquisas da área médica. Uma base centralizada de evidências criada em sistemas centralizados existentes ajudaria a determinar a eficácia e custo-benefício dos tratamentos. Integrar dados clínicos locais também seria um passo inicial para desenvolver uma base nacional de dados sobre complicações no desenvolvimento neurológico infantil. Também seria necessária mais formação de pessoal especializado, assim como a formação de pessoal não especializado para evitar a dependência de médicos. É necessário melhorar a identificação e avaliação de crianças com complicações no desenvolvimento neurológico e, especialmente, considerar questões como a qualidade de vida. O workshop também defendeu intervenções combinadas em comunidades e sugeriu que o sistema de ensino seja usado como uma plataforma de engajamento para atender às necessidades gerais das crianças. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite nosso site.